Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui na Amazon Fresh, uma das visitas dentro da programação da delegação Gouveia Food Service Mercado e Consumo na NRA Show 2023. Vamos entender aqui como é que funciona. Uma loja totalmente autônoma é um supermercado imenso, gente. Olha só, você entra no aplicativo, você escolhe o QR Code da empresa e você abre a porta pra você entrar. Simplesmente isso, super, super, super legal. Se você não tem o aplicativo, tem uma portinha lateral e você também pode entrar por essa portinha. Como todo bom varejista, a Amazon entende quais são os desejos, quais são as necessidades do consumidor. Então, o consumidor no varejo alimentar, a primeira coisa que ele precisa colocar no cesto dele são os produtos frescos. E gente, olha, eu vou chamar a atenção, vou pedir aqui pro nosso cinegrafista mostrar pra vocês que lindo que é essa curadoria de produtos que tem nessa loja. É maravilhoso, né? Então a pessoa tem toda a facilidade, é como se ela estivesse num hortifruti, tem o saquinho, enfim. Não tem nada demais até que a pessoa levante os olhos. E olha a quantidade de câmeras que tem nessa loja, gente. Essas câmeras, elas estão monitorando o nosso comportamento. Então tudo o que eu pego e coloco no meu carrinho está sendo registrado por aqui. Claro que quando eu entrei, passei ali o meu QR Code. Ela já sabe, a Cristina entrou na loja. E aí agora isso vai desenhando o meu comportamento. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Todas essas etiquetas são etiquetas digitais. Elas parecem etiquetas de papel, mas elas são etiquetas digitais. Centralmente, alguém pode modificar o preço da loja inteira em alguns minutos, em alguns segundos. Outra coisa muito interessante é o planograma. Vocês podem olhar aqui, todas as prateleiras, elas têm uma marcação muito específica. Isso é muito importante por conta da conexão e do registro da informação de consumo. É uma loja que tem, claro, os produtos inteiros, né? Os produtos, mas também tem aqui os produtos, né? Já naquela linha que a gente conhece hoje no Brasil também, que são os produtos processados para facilitar a vida dos consumidores. Outra coisa que tem sido bastante tendência, né? É essa sequência, né? A pessoa, ela pegou as frutas, ela vai normalmente diretamente para a área de proteínas. E aí aqui a gente vê Meat and Seafood. E a gente tem aqui essas sopas maravilhosas, né? Onde tem um desconto especial para quem é Prime Member. O que é Prime Member? É quem assina a Amazon como um membro, paga ali uma mensalidade para fazer parte desse grupo. Nós temos isso também no Brasil, por exemplo, se você é um Prime Member, você tem descontos de compras de produto, você tem frete grátis e inúmeras tecnologias e oportunidades para isso acontecer aqui também no mercado americano. Gente, essa loja é muito grande, muito grande mesmo. A Amazon se esforçou e desenvolveu uma tecnologia que eles chamam de Amazon One. O que é isso? Você coloca a sua mão e você também pode acessar a loja com a palma da sua mão. Esse registro fica e você faz o pagamento também dessa forma. Pessoal, um grande tema que explodiu durante a pandemia e no pós-pandemia, a gente tem visto com muita pujança, são as refeições congeladas. Quando a gente pensa em termos de concorrência para quem prepara alimentação, que a gente chama de food service, alimentação preparada fora da sua casa, a refeição congelada hoje é um concorrente para os chefes e para os restaurantes. Por quê? É uma refeição que foi preparada fora da casa da pessoa, mas que ela compra pela conveniência. Gente, aqui tem um corredor quilométrico desse tipo de solução. E não é exclusivamente o ingrediente, aqui onde nós estamos, nós temos, claro, vegetais, nós temos ingredientes tradicionais, mas olha a variedade de refeições prontas. Eu tenho salmão, peru, massas, enfim, inúmeras marcas com apelo, enfim, muito, muito interessante. Olha isso aqui, gente. Ah, esse eu vou ter que abrir e mostrar para vocês. Vocês conhecem aquela marca P.F. Changs, não? É aquela marca que, inclusive, foi para o Brasil, montou um restaurante. Então, assim, hoje os donos de restaurante, as marcas, estão na nossa geladeira. E isso também é uma coisa que a gente tem percebido no Brasil. Outra marca que eu quero chamar a atenção, a gente tem algumas matérias no mercado de consumo rolando, e vocês devem ter visto a visita que nós fizemos no Tortazos. Se vocês não viram, vocês têm que ver. Essa marca Fronteira é uma marca em parceria com o chefe Rick Bayliss, que é o chefe que concebeu a marca Tortazo. E ele tem molhos e ele tem refeições também. Então, de fato, é uma quebra de paradigma. Claro que o consumidor quer a refeição fresca, quer a refeição preparada no dia e na hora para ele. Mas vamos combinar, gente. Não dá para fazer isso todo dia, né? O dia a dia, o avanço da tecnologia. Hoje aqui, nós estamos uma sexta-feira fazendo essa gravação. O trânsito está maravilhoso. Quais são os dias de trânsito aqui? Terça, quarta e quinta-feira. É o dia que as pessoas vão para o escritório. Segunda e sexta, provavelmente, ou a pessoa está pedindo delivery, ou a pessoa está comendo uma refeição congelada. E em matéria de food service, Amazon Fresh não deixa barato não, gente. Olha que bacana. As alternativas para controle do consumo das pessoas, elas são sinalizadas pelo tamanho dos potes. Bem parecido com o que já existe no Whole Foods. Inclusive, eles compartilham. Porque, claro, o Whole Foods é uma empresa que foi adquirida pela Amazon já há um tempo atrás. E aí você tem, pelo tamanho do box, pelo tamanho do pote, o quanto de produto que a pessoa coloca ali. E está tudo certo, né? Gente, olha isso. Um pedaço de pizza, um dólar e noventa e nove. Então, as pessoas têm uma percepção, uma sensação de muitas ofertas por aqui. Isso é uma coisa que está chamando bastante a nossa atenção. A gente está aqui bastante cedo. O buffet ainda não está montado. O salad bar já está pronto. Então, o buffet de refeições quentes ainda não está pronto. Mas aqui, olha só, a gente tem sushi, sanduíches, uma área de deli, né? Enfim, que é a nossa famosa rotisserie. Então, tem muita coisa legal. Área de pizza e todos os produtos com uma qualidade e uma apresentação espetaculares. Quero pedir para o nosso cinegrafista mostrar um pouquinho aqui do que é esse buffet de salada, gente. Não é um buffet com pouca coisa, não. É um buffet com muita variedade, uma apresentação muito bonita. Vamos olhar do outro lado. Essa loja, ela está no subúrbio de Chicago. Isso é muito interessante. Por quê? Normalmente, a gente coloca lojas tecnológicas nos grandes centros. Por que colocar no subúrbio? Gente, uma estratégia muito forte de redução de custo operacional. Aqui, existe uma forte crise de mão de obra. A gente tem conversado com as pessoas que têm nos recebido por aqui. E a fala é sempre, olha, as pessoas, elas não aparecem para a entrevista. Ou elas vêm e desaparecem do trabalho. E existe um esforço. E para esse esforço acontecer, isso implica em aumento de salário. Aumento de salário aumenta o meu custo operacional, sem dúvida. Então, eu não consigo ter a mesma equipe e tudo mais. Então, a tecnologia vem, sem dúvida, para apoiar esse tipo de iniciativa. Aqui, a gente tem uma área de frios tradicionais. Mas queria, de novo, aqui pedir para o nosso cinegrafista mostrar o outro lado aqui do salad bar. Porque está muito apetitoso, muito bonito e realmente bem interessante. Gente, isso aqui, no Dons, onde nós visitamos anteriormente, ele disse, olha, um dos itens que eu mais vendo é o frango assado. Eu não sei qual que é o comportamento aqui na Amazon Fresh, mas a embalagem está linda, a conservação está ótima. Gente, e o preço é menos do que 5 dólares. Realmente, para uma família, com certeza, deve ajudar bastante a fazer toda a diferença. A área de bakery deles aqui, bem compacta, também deve fazer sentido. As pessoas devem utilizar de uma maneira, com um olhar mais de conveniência. Mas tem pães frescos, bem bonitos, bem interessantes. E, claro, os outros itens tradicionais do consumo de um americano. E olha que gostoso isso aqui, gente. Eles têm uma vitrine toda protegida, com uma área de confeitaria, mas também em alto serviço. E, olha só, o self-atendimento para o café expresso. É outra situação onde a gente precisaria, sem dúvida, né, de uma pessoa. Para poder fazer esse atendimento, a gente tem aqui essa facilidade. Deixa eu mostrar mais uma coisa. Aqui na frente, nós temos uma área para a pessoa sentar e fazer a refeição dela. E olha que bacana. Rita, mostra aqui para a gente. Customer Service in Returns. O que é isso? Tudo que a pessoa comprou na Amazon pela internet, ela pode entregar aqui. Puxa, eu quero fazer uma troca e ter essa facilidade. Eu moro aqui do lado, mas eu não tenho portaria na minha casa, no meu prédio. Eu também faço uma solicitação e retiro aqui. Por enquanto, tudo parece que está em manutenção, aconteceu aqui alguma coisa, mas esse serviço existe também. Ou seja, tudo que a Amazon pode fazer para amplificar o ecossistema dela, trazendo fluxo para essa loja, está sendo feito, está acontecendo e é muito, muito legal. E olha que interessante. Se o cliente é tecnológico e ele tem ali o acesso digital, ok. Vocês lembram que eu mostrei na entrada? Se a pessoa também não quiser baixar o aplicativo e tal, ela tem uma entrada lateral. E se ela quiser efetivamente fazer um pagamento pelo caixa tradicional, ela pode fazer isso. Tem o atendimento normal, onde ela registra o seu cartão de crédito, faz o pagamento e vai embora. Nós já vimos formatos menores, que é o chamado Amazon Go. Mas isso aqui, gente, é um supermercado enorme com 10 corredores. Mas são corredores duplos, né? Onde a gente tem, sem dúvida aí, uma visualização do futuro do varejo alimentar. Onde a gente tem, sem dúvida aí, uma visualização do futuro do varejo alimentar.